Salve rapaziada, passando o começo desse vídeo pra tá dando uma notícia boa pra vocês Eu vou fazendo uma rifa, pra quem não sabe, uma rifinha aí de um PC Gamer mais dois monitores 165hz É quase 10 mil reais de premiação pra vocês e é 70 centavos pra comprar cada bilhete Quanto mais bilhete vocês comprar, mais desconto vai ter Eu vou tá mostrando aqui um pouquinho do site, um pouquinho das regras ali e tudo mais pra vocês Mas são três ganhadores rapaziada, dois monitores 165hz e um PC Gamer top que roda tudo, já otimizado, já montado Aqui rapaziada, esse daqui é o site da rifa, rifa digital, tudo bem organizadinho, tudo bem montadinho Aqui tá a descrição, certo? Aqui mostra o PC Gamer, dois monitores Tem três formas de vocês ganharem rapaziada, como eu falei são três ganhadores Se tu tirar o número premiado, o bilhete premiado de número 2170, tu comprou um bilhetinho só Tirou 2170, automaticamente tu já vai ganhar um monitor 165hz que vai ser entregue antes da rifa acabar Aqui tá a config do PC, é um PC muito bom, já tá todo configurado, testado, roda qualquer jogo tranquilamente A segunda forma de vocês ganharem é o outro monitor também, que é o top comprador da rifa O cara que mais comprar bilhetes aqui da rifa, ele vai tá ganhando automaticamente Quando a rifa acabar, ele vai tá ganhando aqui o segundo lugar com um monitor ASU 165hz também Que é um monitor top, certo rapaziada? Por enquanto o top 1 é o Matheus, por exemplo, bota aqui 1302 números Pra ficar em primeiro, você iria gastar aí 732 reais Lembrando que cada número é apenas 70 reais, comprar aí ó, 10 números é 6 E vai ter desconto, entendeu? Quanto mais número vocês comprar, mais desconto vai ter, então vale muito a pena E a primeira forma de ganhar, claro, é o PC Gamer, né, que todo mundo aí quer Só comprar aí os numerozinhos e na data de sorteio vai ser sorteado, né, o número aleatório E aí quem ganhar, a gente vai entrar em contato via WhatsApp, tá rapaziada? Depois que vocês comprarem, depois que vocês colocarem aqui quantos números vocês querem Vocês clicam aqui em reservar, vocês botam o nome completo, e-mail e telefone, tá? Porque a gente vai entrar em contato pelo WhatsApp Amor, rapaziada, é isso, agora aproveitem o vídeo, tamo junto E deixa um likezinho aí, comenta Vai ser o primeiro link da descrição, ou dos comentários, ou dos dois Então, aproveitem essa rifa antes que ela acabe Se vocês querem saber quanto por cento tá essa rifa, me acompanhem lá no Instagram e na Twitch Só colar ali no meu chat da Twitch e perguntar, que eu falo ali ao vivo com vocês Beleza? Tamo junto, vambora Amor, tem cara melhor aqui Eu caí direto na janela, amor Tem 4 coletes 4 coletes Para atrada Fica os 3 aqui Mais cara aqui Eu tô passando bandagem E um Final? Uhum Vamos Vamos lá matar ele Caiu de novo esse ruim Tá aqui em cima do coisa Eu tô com bala de 7 Aí, passando É o Thug, ele, certeza Ele tá picando ainda Tomou um Pula atrás, tá? Não, eu tenho que pular Passei Coenzinho, coenzinho Ali tem mais cara e já relou Do outro lado? Achei um card secreto Um card secreto é foda Cartãozinho, boa Tem que ter cara aqui ainda, amor Porque jogou o meu Ai, achei Tá lá no outro lado Será que eu cobrei que eu vou matar um? Tá só, vê se tá aqui, dá dois Puxou Tem um gatinho A gente for de outro time Mancai em cima da fazendinha Será que o outro tá lá também? Pois é, vamos juntinho O pai é bom, né, galera Não tem outra explicação Cara é bom Cara é bom, cara é bom É outra explicação, véi Arma tem seu nome Cara, a KM Gold que tem, véi Tô com a Gold que eu fiz o Drive-by Drive-fly e a Play aquela outra Não sei onde Ali, mas Na entrada É goste Isso aí, certeza, véi Tenho certeza que é goste Passando um seringuete Acho que tá pelo lado esquerdo eles Vamos puxar Pode ser outra forte, ó Deus goste Eu quero que eu tinha na minha Vamos lá naquela forte Bora Falta os gostes Em cima da torre, em cima da torre Ó, carro Ok, o goste Gostezinho ruim Deitado aqui, mano Vem aqui Vem no teu 2? Sim, deitadinho Fiz a mole certo? Não, entra um pouco mais pra direita Tá Por que aqui? Não, não fez certinho Ó lá Pegou fogo, bicho Ó, gostezinho morrendo pro foguinho Gostezinho nem atirou Gostezinho Por que eu não tô maluco E o cara ali, tá? Dois? É Carro Da polícia Coloca a cabeça dele Ele desligou pra cara achar campão Ele não vai fudendo atrás dele Aqui é ruim, joga pra esquerda Joga pra esquerda atrás Ou tá dentro Morre, morre, morre Outro time Vem comigo? Vou botar um miripo aqui que eu tô fudido Cuidado aí Tem uma abertura aí na direita Cuidado Tá de lado pra abertura Vai daí, guria Relaxa Relaxa Eu vi o bazuca e pensei Vou Vem onde aqui tá o cara, né? Eu nunca Não Como não Como não? Tô vendo nada aqui Não adianta pra gente saber qual lado ele tá Eu vou escutar daqui Tendurar pelo bar depois Tá do lado direito ele Tá do lado direito Vamos puxar pelo lado esquerdo Vem Tá bem ali não Eu tô de bazuca Eu tô de bazuca Tá Tá em cima fez nada, cuidado Fazer uma bz ali Quer dizer, foi certinho, né? Tem que dar smoke Não Tu tem? Não O cara não foge Fora, né? Parece uma merda, véi O cara não se mexe, véi A carta de MK Fazendo uma conversa É, full 3, parada Fazer uma conversa Ai Pula Tô agressivo Nossa, tava ainda existe, falou nisso? Uhum Tá marcado no mapa onde ele tá Joga assim, deve ser bonito pra você Não, calma aqui na minha frente F Muito mais fácil atirando um cara que tá atirando em ti Do que um cara que não tá atirando em ti Meu Pia O Costa morreu Eu tava puxando o carro, então não vi nada disso Lá, não tá pronto Amor, puxando aqui Nossa Marca pra mim Ali Vale Ele tá certo Tá certo? Não, ele tá puxando o carro Tomou o carro Caralho Todas Eu não tô acostumada com a 2x Vai, normal Internal Internal Genre Falou pelo follow Provavelmente eu falei errado Amor, carro Tem que sair Parou o carro, bonzinho Vármara Puxa aí, puxa aí Dirige aí Tem silenciador, eu acho que não teve Tem MK que é legal Barulhão Uf, 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 uf Esse compound vai ter Esse vai ter, vou pra achar fudendo Tem aqui em cima Segunda armor Comigo, bebê Aqui pra esquerda Tem bug, tem bug Dropa aí duas Eu ouvi pro outro lado Aqui, aqui Pode vir aqui Pronto? Uhum Merda Errei o time Acabou Ele não ficou cego, né? Não Vida meu ping Tem nade? Não tem Tem 4 nade Pegou Não, eu peguei metade Esse cara aí tacou Ele atrás Vai chegar o explodimento Nossa, que nem de linda Posta Ah, eu já desci Não, pedra do meu ping Mas vamos focar aqui O inimigo dele deve estar aqui também O cara puxando a costa ali, tá? Aqui na esquerda Trás do baciozinho do meu ping ali Tem mole, né? Tomou todas Pra direita Foi, 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 foi Boa, bebê Tá na casa, tá na casa Segunda não é a primeira? Segundo Janela aqui, ó Saiu Vou encostar lá Quer vir comigo? Eu não sei se eu consigo É smoking? Tá lá, deixa eu passar Ah Duas pra tu passar Vou entreter ele aqui agora Tá no segundo andar Tá no primeiro Já por fora Pode ser amigo dele Puxando a esquerda da casa Pode pegar de lado Era ele Falei que podia pegar de lado E ainda te salvei Melhor namorado mesmo Melhor Pode ter cara duro, tá? Tem segundo andar aí também Cuidado É pela porta Ali atrás Matou? Jogou muito Só falta um aqui O outro tá caído Tá atrás de um Não contou pra kill Porque eu Nossa, DHS nele Mora, atrás da garagem Mais tu Alô Atrás Ai Relógio Bangarle Boa, amor Jogou muito essa partida E quantos tu matou? 7 Matou 7, matei 18 Rapaziada, deixa o like aí no YouTube Matando Thugfest E é isso Compartilha, comenta E me sigam na Twitch Live todos os dias A partir das 2 horas da tarde, vambora Fala rapaziada, não fecha o vídeo ainda Que eu vou falar sobre o Creator Code O Creator Code me ajuda muito E é de graça, vocês podem estar me apoiando aí Vou estar mostrando aqui como é que faz, então bora lá Rapaziada, aqui é a tela menu do Creator Code Vai ser o primeiro link na descrição Então tá registrando a conta de vocês com o Facebook Google ou Steam, tá? Eu vou entrar com o Facebook aqui Após entrar aqui, rapaziada, vocês vão estar Vinculando a conta de vocês com a Steam Só clicar aqui em vincular e vincular Se tu joga no Xbox ou no Playstation Pode vincular aqui também, beleza? Após vincular isso Vocês vão vir em programa de valorização de criadores E aqui tá o segredo, rapaziada Só digitar Frog Vai aparecer Frog nenhum E quem enviar E voa lá Vocês vão estar me apoiando aí dentro do PUBG Isso não demora nem um minutinho É muito rápido e vocês me ajudam muito, beleza? Então, fiquem com Deus Forte abraço Deixa o like aí no vídeo E comenta Um bojo